O Flamengo recusou uma proposta milionária, mais uma proposta milionária pelo Fabrício Bruno. O Flamengo se aproxima cada vez mais da contratação do meio campo Claudinho, que agora parece que vai acertando a sua saída com a equipe do Zenit. Uma outra informação é sobre o Luiz Araújo, ele tem encantado a comissão técnica do Tite, e a tendência é que venha brigar forte com as ausências de Bruno Henrique e também do Cebolinha. Ele brigue efetivamente pela titularidade, seja pelo lado direito ou pelo lado esquerdo do campo, aonde na partida contra o Palmeiras, além de um gol, deu uma assistência para o atacante Pedro. Isso e muito mais no vídeo desta manhã. Você que está chegando comigo primeiramente sextou, deixa o like, inscreva-se, é importante demais para a gente, é muito importante para o nosso crescimento, é muito bom ter vocês aqui comigo no canal Jonas Stelma. Dito isto, vamos às informações de hoje. Meus amigos, vamos direto ao ponto, falar sobre o zagueiro Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno que foi um achado do Flamengo, assim como foi lá atrás o Pablo Mari, foi uma contratação que chegou, eu posso colocar para ser a terceira ou quarta opção da defesa rubro-negra. Naquele momento o Flamengo já tinha contratado o Davi Luiz, aí trouxe o Pablo que na cabeça dos dirigentes, e efetivamente o Pablo que jogou pelo Corinthians, foi campeão brasileiro fazendo dupla com o Balbuena, seria o jogador ideal para jogar ao lado do Davi Luiz. Não deu certo, mal jogou, nem no Botafogo ele está conseguindo jogar o Pablo por conta das contusões. Aí o Rodrigo Caio foi embora, enfim, tem o Léo Pereira, trouxe o Léo Ortiz, agora há pouco tempo, mas o Fabrício Bruno chegou lá atrás para ser um jogador simplesmente para compor o elenco. Com passagens pela Chapecoense, com passagens também pelo Cruzeiro, e uma boa passagem pela equipe do Bragantino, foi contratado sem muita pompa, sem muita pompa, sem muito, como eu posso dizer, sem muita grife, quando ele jogava na equipe do Bragantino, e se tornou titular absoluto da zaga do Flamengo, e também titular da seleção brasileira em dois amistosos, contra a Espanha e também contra a equipe da Inglaterra. Clubes ingleses tentaram a contratação do atleta e não conseguiram. Agora o René, da França, tentou adquirir o atleta por 14 milhões de euros. E olha só, o Flamengo negou a venda do atleta de 28 anos, mas sabe que vai chegar. Essa foi a primeira proposta apenas da equipe do René, lá da França, e deve melhorar, deve ter uma contraproposta. Aliás, o Flamengo não enviou uma contraproposta, mas deve ter uma segunda proposta da equipe francesa para poder contar com o atleta. Ele que é titular, ele é muito importante para o elenco do Flamengo, mas o Flamengo pretende. O Flamengo só está gastando, precisa vender alguém para colocar, para balancear, para colocar a caixa em dia. Então, os franceses ofereceram 14 milhões de euros, cerca de 85,7 milhões na agotação atual, sendo que 12,5 milhões de euros fixos e mais 1,5 milhões de euros, bônus por 90% dos direitos econômicos. Então, meus amigos, o Fabrício Bruno chamando a atenção agora de outro clube, agora o clube francês. Não é da primeira prateleira, mas é um clube lá do futebol francês. Beleza? Outra coisa que eu quero falar é sobre o Luiz Araújo, tem chamado a atenção. Ele que chegou lá do futebol da MLS, ele estava jogando nos Estados Unidos. Também é outro atleta que foi contratado sem muita pompa, sem muita grife. Eu, particularmente, esse jornalista que vos fala, critiquei essa contratação, porque ele custou na casa de 10 milhões de euros. E eu falei que era um jogador muito caro, para que não tinha mostrado nada. Efetivamente, estava jogando nos Estados Unidos. E que a chegada dele poderia, de alguma forma, tirar espaço dos garotos da base, como o Matheus Gonçalves. E o Luiz Araújo tem ajudado muito. Cabe para nós. Da mesma forma que a gente critica, a gente acerta, a gente erra, cabe também a gente elogiar o atleta quando ele está jogando, ele está jogando bem. Mesmo assim, ele é muito subestimado pela torcida, até mesmo pela comissão técnica. As pessoas falam que ele é bagre. Cara, ele é um jogador muito voluntarioso. Ele é um jogador muito, vamos dizer assim, ele se entrega demais. Ele vai errar muito, porque ele se entrega muito, ele arrisca muito. Essa é a grande questão. Poucos atletas vão errar tanto quanto o Luiz Araújo, porque nem todo mundo arrisca como ele. O drible, o chute de fora da área, uma assistência mais rebuscada, um facão, enfim. Então, ele vai errar. Quem arrisca mais, tende a errar mais do que o cara que só faz o feijão com arroz e toca para o lado. Mas ele tem ajudado muito. E ontem, contra o Palmeiras, ele simplesmente entrou pelo lado esquerdo do campo, meus amigos. Ele que está muito evidenciado por jogar pelo lado direito, para fazer o facão, ele jogou pelo lado esquerdo. E todas as vezes que o Luiz Araújo entra, ele dá conta do recado. Ele ajuda, ele dá uma assistência. Enfim, ele é um jogador que tem ajudado bastante o Flamengo e se tornou importante nessa Copa do Brasil, principalmente agora, nessa última partida contra a equipe do Palmeiras. Então, o Flamengo ganhou, né? Além de um jogador que joga pelo lado direito, um jogador que joga pelo lado esquerdo. E ele tem chamado a atenção e tem sido muito elogiado pela comissão técnica e também pelo departamento de futebol do Flamengo. É um cara que chega no horário, é um cara que treina bem, né? Se esforça nos treinamentos, está buscando o espaço dele. E efetivamente, ele está galgando coisas grandes, porque é um jogador que tem ajudado muito. Ele se entrega em todas as partidas. O Luiz Araújo, isso tem chamado muita atenção e o torcedor está vendo, né? Que esse atleta está efetivamente se entregando de corpo e alma às mazelas e também às possibilidades que o Flamengo está demonstrando para a carreira dele. Outra coisa que eu quero falar é sobre o jogador, o Claudinho. É uma novela chata pra caramba sobre o Claudinho. Vem ou não vem, já é a segunda ou terceira janela que esse nome do atleta é ventilada no Flamengo. Entretanto, dessa vez o Flamengo se utilizou de uma estratégia diferente. O Flamengo jogou a responsabilidade da negociação no jogador. Porque não adianta também, o jogador quer jogar e não se movimentar. O Flamengo esticou a corda. A proposta do Flamengo, nesse momento, está na casa dos 18 a 19 milhões de euros para poder contratar o meio campo Claudinho. O Zenit não está negociando, não está respondendo o Flamengo. O presidente já deixou muito... O presidente verdadeiro, tá? Não é o que o Braz falou que era presidente, não. O presidente verdadeiro ali do Flamengo, do Zenit, falou que não quer negociar, que é um valor muito baixo para negociar o jogador. E aí o que o atleta começou a fazer? Ele começou a demonstrar insatisfação. Ele começou a bater um pouco mais de frente com o técnico. Ele começou a ser substituído e reclamar bastante. E isso está fazendo com que o ambiente dele se torne cada vez mais estável. Insustentável, melhor dizendo, lá no Zenit. Tem outra coisa. Ele quer vir para cá porque lá onde ele está jogando, ainda está tendo aquele problema entre Rússia e Ucrânia, ele não vai ser convocado para a seleção. Porque ele está escondido lá. Porque os times, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, não podem jogar nenhuma competição europeia. Só jogam competições nacionais. Então ele está lá escondido, jogando a Copa da Rússia, a Liga da Rússia, a Taça da Rússia. E ninguém assiste futebol russo. Essa é pura realidade. Então ele está ficando cada vez mais escondido. Ganhando milhões, mas ficando cada vez mais escondido. Mas profissionalmente, para o Claudinho, está sendo muito ruim essa permanência. Evidentemente que ele, o empresário dele, quando negociaram, acharam que essa situação ia terminar, ia se resolver o quanto antes. Não se resolveu. Está acontecendo até agora. E agora o Claudinho entrou no circuito para poder convencer a equipe do Zenit a liberar ele para jogar no clube de regatas do Flamengo. Outro atleta que quer sair também é o Ender. O Ender está lá e quer sair, mas renovou um contrato no ano passado. Agora quer sair também para ter mais oportunidade, ter mais visibilidade. Todo mundo achou que esse ano as coisas lá iriam se resolver, mas está longe de se resolver. Agora os atletas querem deixar o Zenit, querem voltar para o futebol brasileiro. Então, meus amigos, essa novela do Claudinho, Flamengo e Claudinho, já está tudo certo. Já está tudo encaminhado. Tempo de contrato, salário. O que falta é o Zenit se convencer a vender o jogador para o clube de regatas do Flamengo. Até agora, o Zenit não quer vender. O Claudinho é um jogador importante, é uma peça-chave lá do Zenit, mas o atleta está mostrando vontade de sair. E também, devido a essa vontade não estar sendo respeitada, ele está fazendo com que o ambiente lá, para ele, fique cada vez mais insustentável. E aí ele fique livre para poder fechar com o Robro Negro Carioca. Beleza? Você que está comigo, deixa o like, inscreva-se. É importante demais para a gente. É importante demais para o nosso crescimento. Todos os dias, sete e meia da manhã, deixando você, começando o seu dia, muito bem informado aqui no canal Jonas Estelma. Antes de sair, deixa o like, inscreva-se, que você ajuda demais a gente, ajuda demais o nosso crescimento. Saudações, um forte abraço para você. Tamo junto. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!